...com ebó para livrar a pessoa de problemas da justiça. Na verdade, é um ebó muito simples. Você, em um pedaço de tecido branco, vai passar esse tecido branco sobre a pessoa que está com o problema, vai escrever o nome da pessoa sete vezes, em um papel a lápis, e vai fazer uma trouxinha. Dentro da trouxinha, sete grãos de milho torrado, sete pimentas maraguetas, sete pimentas da costa, ou semente da fava da tarê, um galho de comigo ninguém pode, sete folhas de bálsamo ou hortelã. Coloca-se dentro do assentamento de Oxose, até que o problema seja resolvido. Quando o problema for resolvido, geralmente demora até três meses, esse ebó se relacionado à justiça, joga no pé de Oxose, lendo qual agrado que Oxose quer, qual bicho que Oxose vai querer, qual comida que Oxose vai querer como agradecimento. Finaliza o ebó despachando ele, depois de ter dado a comida para Oxose, na água corrente. Salve. Obrigado.